Música Foi batizada com o nome de chocolate, um hábito antigo do ateliê de arquitetura Empty Space, que dá nomes de marcas de chocolate aos seus projetos. E é de facto um doce de casa. Localizada num local muito tranquilo, rodeada por uma refrescante mancha verde, a casa Godiva, na linha de Cascais, desdobra-se por três volumes de diferentes dimensões. Os alinhamentos do terreno é que nos levaram à implantação dos volumes, com os afastamentos camarários obrigatórios. Fizeram com que existissem dois contentores de forma retangular, um de maior dimensão, outro de menor dimensão. Estes contentores são, portanto, juntos ou anexos através de um volume central, que é a charneira, que vai-lhe dar o eixo de rotação de um para o outro e, automaticamente, é o volume da chegada, é o volume de partida, é o volume dos acessos verticais. Para mim é o volume principal da casa, embora seja o mais pequeno e seja também o mais semi-público, ou o mais público. Estes contentores baseiam-se em que um dos contentores é dedicado ao ato de habitar, mas mais privado, os quartos, as suítes, os escritórios. O outro é a zona mais social. Nós temos a sala de refeições, temos a sala de estar, a cozinha, temos, portanto, todos aqueles espaços que são de vivência mais social e não privada. Estes são os volumes, estamos a falar do piso superior. Quando vamos para o piso inferior, como sabe, esta casa é uma casa dedicada, feita com base numa premissa que era dois utentes de mobilidade reduzida, um de membros inferiores e outro dos membros superiores. Portanto, o piso baixo, visto ser um piso mais ligado à terra, mais à cota zero, neste caso, é dedicado a toda aquela infraestrutura da hidroterapia, fisioterapia, o tanque de hidroterapia, o espaço do fisioterapeuta. Portanto, é nesta premissa e com estas bases que nós tínhamos que montar este lego. Finalizada há pouco mais de seis meses, a moradia privilegia, acima de tudo, a fácil vivência espacial, adequando-se da melhor forma aos seus moradores, dois dos quais com mobilidade reduzida. Marcante é também aqui o permanente diálogo interior-exterior que permite captar a essência de toda a envolvente que rodeia a moradia. Classificada com um A+, de certificação energética, a casa Godiva contempla várias soluções térmicas passivas e ativas, desde a utilização do sistema de isolamento térmico pelo exterior, aquecimento central através de bombas de calor termodinâmico, lâminas exteriores de sombreamento e pavimento radiante hidráulico, para citar apenas alguns exemplos. Uma casa sustentável em perfeita sintonia com a envolvente inspiradora. Para a semana, Lu Barradas revela-nos um dos seus projetos mais recentes, um duplex de luxo, onde a arte, o conforto e o bom gosto se cruzam com harmonia. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto Casa e S, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis.